Vamos lá, vamos lá, gente. Olha, para concorrer com o Lexaxa, a gente trouxe uma pessoa muito especial. É? Muito especial. Nando vai lutar com Luísa Sonsa. Ah, minha amiga! Luísa Sonsa. Defendendo essa bandeira. Senhoras e senhores, muitos aplausos, gritos histéricos para Luísa Zonsa! Nossa! Meu Deus! Maravilhosa! A sensualidade veio para ficar. Tudo de bom! Depilada! Não deixem te dizer o que deve fazer. Se vai lá dentro de mim, por isso já faz assim bem. Seu jogo acabou. O mundo começou, se vai lembrar de mim. Amor, a menina faz assim. Eita porra! Amor, a menina faz assim. Travou, travou! Eu não tenho palavras! Olha, eu tenho uma candidata, hein? O seu microfone tá aí do lado, Luísa. Muito legal. Olha, eu queria agradecer aos fãs que invadiram o palco. Não tava combinado, viu? Não tava, né? Eles sentiram a música e entraram. Entendi, tá bom, tá bom. No meu eu fiquei ali. Ninguém apareceu, ok. Não tem problema. Luísa, você tem que saber perder. Meu amor, ninguém disse quem ganhou ou quem perdeu. Eu, hein? Vai vendo. Vai vendo. Ó, parabéns, Luísa. Tô impressionado. Tem uma pergunta. Luísa Zonza. Zonza? Zonza de quê? De... Do que tiver no camarim pra ter coragem de fazer essa vossa. Antes de ir pro público fazer a votação... Lexacha. Oi, querida. Por que que você merece ganhar? Olha, sabe por que que eu mereço ganhar? Por quê? Por conta da disposição, da entrega, da coragem, da... das coisas... Eu, por exemplo, olha, depilado... Entrega tapioca descorrendo. Veio depiladão. Acho que é um ponto. É um ponto. Entreguei. Olha isso, ó. Olha a subida e olha a descida. É verdade. É. Não é diferente? É diferente. Acho que isso é... Isso conta muito, entendeu? Às vezes é um escolhiosa, às vezes é um... Dói. Posso caminhar até ali e voltar? Faz, por favor. Por favor, Rafa. Olha a envergadura. Essa perna dura aí. Isso é charme. É charme. Tá bonito. Zonza. Por que que você merece ganhar? Eu virei a noite ensaiando com a esposa do Nando, tá? Que... Que viu toda a coreografia e me passou... Você e a esposa do Nando. Eu e a esposa do Nando em 40 minutos. Foi isso que eu precisei. Eu tenho ela. Eu e a esposa do Nando em 40 minutos e o Rivotril. Foi só isso e essa coreografia saiu. Você e a esposa do Nando, então agora são amigas. Ah, sabe como é que ela escreveu? Você já chegou e escreveu no Instagram dela, meu casal. Eu amo. É isso. E nós amamos... A galera gostou. A gente vai lá pra plateia composta por vinte... Deixa eu ver... Vinte e duas, eu acho. Levanta a mão, galera de casa. Atenção. Quem vai votar na Lexacha? Aí, olha o parede. Legal, tô indo bem. Opa. Tá chegando pro delay, vocês entenderem a galera? Quarto voto por absoluta piedade que foi daquela moça. Ah, o pessoal que tá levantando a mão não dá pra ver no quadradinho. Tá levantando e não dá pra ver. Tem que botar perto do rosto. É isso mesmo? Ai, caramba. Agora, levantem a mão. Quem acha que a vencedora foi Zonza? E... Aê! 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 Merecido, merecido. Eu sabia! Nossa vencedora então é... Luísa Zonza! Parabéns, 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 parabéns. Tá ferrado comigo. Não dá pra ver uma cena dessas e não comentar. Então, por favor, comente essa cena usando a hashtag A Culpa é do Cabral e não esquece de marcar arroba comedycentralbr. E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de se inscrever no canal do Comedy Centro no YouTube e seguir o Comedy Centro no Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba comedycentralbr. Assim de achar.